Olá galerinha, vamos mostrar aqui um pouco do achado aí do detectorista Ronaldo Augusto né durante aí 10 anos aí galera de caçada, olha só, vou mostrar bem devagar aqui galera mostrar aqui o achado do detectorista né pessoal, as vezes a gente mostra, não mostra direito né aí vai juntando as pecinhas aí, peça por peça aí ó, durante 10 anos né, fazendo aí 10 anos de busca aí de detectorismo desse hobby né, aí a gente vai encontrando as pecinhas galera, olha só vai encontrando essas pecinhas e vai guardando né, vamos guardando aí as peças, mostrar aqui bem devagar, bem de perto pessoal pra vocês verem direitinho aí as datas também né, pra vocês terem vendo aí as datas, olha, 1928, olha só e essa 1828, olha só que achado bacana aí galera, as moedinhas aí ó, acho uma no canto, acho outra no outro, as moedinhas perdem, o pessoal perde né galera perde as pedras, perde tudo né, perde moeda que diga né, as pedras também encontram também galera ó, não tem valor assim dinheiro, aqui é uma pedrinha que é vidro galera, vidro da terra, mas é muito linda essa vai ficar na galeria aí, aqui as pedras que a gente encontra né, e vai trazendo né galera, tem umas pedras bonitas ó olha só galera, e é uma veinha, veio de ametista né, veio de ametista, encontrei essa pedra na estrada e trouxe galera e aqui no finalzinho, ainda tem mais umas moedas né galera, olha só, essa pedra aqui é um quartos galera ó, quartos, muito bonito, eu trouxe também ó, bem bonito né, olha só galera olha só galera, coisa bacana, trazendo aí pra vocês e mostrando bem de perto né, bem de perto mesmo galera valeu galera, é isso aí pessoal, um videozinho curto, mostrando aí os meus achados durante aí 10 anos de jornada né, 10 anos de hobby aí né isso é o verdadeiro detectorismo né, a gente acha as pecinhas, guarda olha só galera que coisinha bacana né é isso aí galera, quem gostar aí se inscreva aí galera no canal né deixa aí aquele like aí é 10 anos aí do hobby aí galera valeu pessoal valeu galera e até a próxima galera, se é assim o criador nos permitir valeu pessoal